Top 3 espadas pra jogar PVP Skill no Block Streets Shisui, os ataques dela são muito rápidos e imprevisíveis Junto com a Kabucha, fica impossível de errar E a minha tem fogo Bengala da Alma, com ponta e espada ela não é lá aquelas coisas Mas somada com o rifle ácido, fica uma das melhores builds e skill do jogo Dark Blade, o Zé atinge uma grande área, ajudando a quebrar o Haki E o X vai muito longe Sério, ela é perfeita, ainda mais pro encantamento, que a minha também tem E no anime, o nome dela é Yoru, e ela pertence ao Miohawk Justamente com a mini versão dela, a mini Yoru Que sério, até hoje eu não consegui pegar ela no Blox E eu só sei de tudo isso, porque eu tô assistindo um anime lá na UniTV Onde também tem filmes e séries Nique no perfil